Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais um episódio da série Review, dessa vez aí da nova arma branca que chegou aí no Crossfire, mano, a Dual Karambit. Essa arma aí chegou na primeira parte da atualização C4, mano, e muita gente tava pedindo o review dessa arma. Então, sem muita enrolação, vamos lá pra review. A Dual Karambit chegou aí no Mercado Negro de ZP na caixa KAC Tinsol Redshot. Sim, velho, isso é o nome da caixa. E mano, nessa caixa, além da Dual Karambit, você pode também ganhar a arma KAC Tinsol Redshot, que se eu não me engano é uma submetralhadora e que eu sei que a galera vai pedir. E mano, eu já vou logar adiantando, eu vou trazer gameplay com ela sim, mano, é só ter calma. Mas mano, uma coisa que eu gostei muito nessa caixa é que os caras inovaram, tá ligado? Eles colocaram o desconto, o preço padrão da caixa é 1.300 de ZP, mas até o dia 25 de Março, a galera comprar até esse dia, você vai poder adquirir a caixa por 1.040 de ZP. Você vai ter 20% de desconto aí em cima dessa caixa. Então se você pretende rodar, mano, nessa caixa, aproveita, mano, por enquanto que tá com desconto. E só lembrando, a caixa não é sazonal. Calma aí, o desconto é, cara, o desconto dia 25 acaba, mas a caixa não é sazonal. E cara, você ganhando algum dos itens, como todo item do Mercado Negro, você vai ter o item permanente na sua conta. Já vamos falar aqui, cara, sobre os danos dela. O slash dela na cabeça, tira 100, no estômago 96, no peito 72, no braço 87. E rapaziada, eu queria fazer uma observação aqui, cara. A do Alcarambide foi a primeira arma que eu vi que o dano pode variar, tá ligado? Quando eu fui fazer o teste, que eu fui pegar os danos, eu já quero agradecer aqui ao Eugênio e o Stalk, que foi quem me ajudaram. Quando eu fui pegar os danos, cara, tipo, eu dava um slash no braço e tinha hora que tirava um dano, tinha hora que tirava outro. Então, o máximo que eu consegui tirar com um slash no braço com ela foi 87. E por incrível que pareça, só variou no braço, tá ligado? Nas outras partes, foi o mesmo dano sempre. Nas pernas, tira 60 e nos pés, 60. O stab dela é 100 em todas as partes do corpo, moleque. E só avisando aqui, só relembrando, esses danos é sem colete e sem capacete. Rapaziada, como vocês puderam perceber, cara, o dano da do Alcarambide é muito alto. Essa arma consegue, ela ter o dano mais alto do que o de uma Kukri normal, do que o de uma pá normal, do que o de um machado. Cara, essa arma é mais forte do que a Kukri VIP, mano, pra vocês terem noção. Velho, essa foi uma das armas que eu mais me impressionei quando eu tava pegando os danos, tá ligado? Porque pra quem não sabe, ela é uma arma bem daquela estilo, bem uma arma bem estilo soco inglês, um estilo soco mortal, que é uma arma mais visada pra rush. Você tem mais movimentação, agora você perde no dano. Eu pensei que, ah, mano, a do Alcarambide vai ser do estilo do soco, tá ligado? Ela vai ter, tipo, você, o boneco tem uma maior mobilidade, que pra quem não sabe, na do Alcarambide ela é mais rápido do que uma Kukri, do que uma pá. O seu personagem fica mais rápido com ela na mão, no caso ela é mais leve. E, cara, eu pensei que ela ia ser mais leve e, pra dar uma equilibrada, ela ia ter o dano reduzido, mas não, cara. Olha o dano dessa arma, mano. Então, cara, ela consegue, você consegue ter uma mobilidade perfeita com ela, você tem uma mobilidade de um soco inglês, de um soco mortal, com o dano de uma Kukri VIP, véi. E com a velocidade de um soco mortal, véi. Então, todas as armas que tem no Crossfire fizeram uma fusão, tá ligado? Todos os aspectos positivos de cada uma, pegaram e jogaram na do Alcarambide. Eu já dou aqui minha opinião, cara. É a melhor arma do jogo atualmente. É a última arma que eu tinha dado opinião, dizendo que era a melhor arma do jogo atualmente, era a Kukri VIP. E, cara, depois que a do Alcarambide chegou, até hoje no Crossfire, ela é a melhor. Sério mesmo, uma das armas mais tops que eu já vi. Véi, o Slash dela, não tenho o que se comentar. É um Slash que o dano é muito alto. Se você mirar na altura da cabeça e sair dando Slash, você vai conseguir matar tranquilo, tá ligado? Tirando o fato que ela é muito rápida, o Slash dela é muito rápida. O Step nem se fala, moleque. O Step nem se fala. É um Step que você consegue dar dois Step seguidos muito rápido. Cara, não tem mais aquele problema de ter dois, três inimigos perto de você. E, tipo, você ter que dar um Step, aí ter que esperar um tempo pra dar outro Step. Mano, ela você consegue dar vários Step seguidos muito rápido, tá ligado? O Step dela é sem todas as partes do corpo. Então, cara, é uma arma que eu fiquei meio bobo quando eu fui pegando os danos, tá ligado? Porque é muito, muito boa. Outra coisa que me impressionou muito também foi o alcance dela. Como eu disse agora há pouco, véi. Ela é uma arma que ela tem o mesmo alcance de uma Kukri, de uma Pada e um Machado, cara. Ela consegue ter um alcance maior do que a do soco inglês e do que a do soco mortal, tá ligado? Que são armas padrões. São armas mais ou menos no estilo dela. Vai por último aqui, sobre o visual, não tem muito o que comentar em meio a tantos pontos positivos que ela tem. Mas, cara, o visual dela consegue ser, pra mim, também bonito, cara. É um visual bem diferente, tá ligado? Mas que eu achei bem style, véi. Rapaziada, de considerações finais aqui, véi. Eu super recomendo essa arma, é como eu já falei ao longo desse review. Melhor arma branca do jogo até atualmente, véi. No crossfire, é uma arma que consegue ter o alcance e o dano de uma Kukri VIP, de um Machado, de uma Pá. E consegue ter a mobilidade, a leveza de um soco inglês, de um soco mortal, véi. Super recomendo, mano. Se você for rodar a boa sorte, tenta ganhar ela, cara. Tosse pra ganhar ela. Mas se você não ganhar ela, vai ganhar a Chainsaw também. A Chainsaw Red Shot também é muito boa. Você não vai se arrepender. Mas, enfim. Rapaziada, foi esse aí o review, véi. Só esclarecendo aqui. E são minhas opiniões sobre a arma, tá ligado? Se você não concorda, beleza, mano. Isso foi só as minhas conclusões ao jogar com a arma, mano. Eu jogo com a arma e tento passar pra vocês o que eu achei e a minha opinião. Beleza? Se você gostou, deixa aquele joinha maroto que é pra nos ajudar. Isso fortalece muito. Se você gostou mais ainda, adiciona os seus favoritos. E, cara, curta minha página no Facebook. Tá aí na descrição. Lá é o meu segundo canal, mano. Curte lá que tu vai... Mano, tu vai ficar por dentro de várias coisas do canal. Tu não pode perder. Curte lá, beleza? Me segue no Twitter. Falou, fui e valeu! E aí